Olá meus caros amigos, peço like pra ajudar o canal, que hoje é dia de milho, olha só quem chegou aqui, nós já temos a Splash Art do novo campeão, muita natureza, tem, olha só que fofinho velho, olha que bichinho fofinho ali na planta, a vizinha, uma ararinha bem legal, tá aqui a nova imagem dele, essa é a Splash Art oficial, numa resolução boa, também vai aparecer pra vocês agora, mais ou menos o modelo dele em jogo, oficial também, como é que ficou o design, olha o tamanho dessa mochila, parece aquela mochila do meme, tem as criancinhas, tem aquela mochila vermelha que é maior que o corpo, é muito grande, não sei se vai atrapalhar na gameplay, eu gostei dos bichinhos, os bichinhos são bem fofinhos, ele ficou legalzinho, ficou melhor do que eu esperava até, também tem duas coisas pra vocês verem aqui, tem a biografia dele, totalmente português, eu vou passar o link aí no comentário fixado pra vocês darem uma olhada, e também aqui tem umas cartas que ele escreve, relatórios de aventuras super especiais do milho, nós temos uma carta até agora, vai liberar próximas aí no futuro, vocês podem ver que tem uns desenhos legais aqui, olha a Nidalee, então tem bastante coisa pra gente ver ainda, vou mostrar muita coisa, mas me diz aí o que você achou do milho, se você gostou do visual, se você não gostou, tô fazendo lives todos os dias de noite na Twitch, Léo Perfeito, o link também vai estar no comentário fixado, muito obrigado, vejo vocês na próxima e fui!